Salve, salve pessoal, e aí? Beleza? Bom, como combinado, tô vindo aqui passar pra vocês, né? O que aconteceu com a Vick aí do meu último vídeo pra cá O meu saque que tava em atraso no dia 8 de agosto foi pago ontem à noite, tá? Foi pago aproximadamente às 22 horas, beleza? E ontem mesmo acabou saindo alguns boatos De que, no caso, eles estavam realmente fazendo uma atualização do novo sistema deles Que seria o VickBank, ok? Então eu quero mostrar aqui pra vocês o e-mail que eu recebi, tá? Confirmando o pagamento, tudo certinho Ó, retirada aprovada, né? A retirada com o código OOT9MWB foi aprovado, tá? 75,94 Aí eu vou abrir aqui no Instagram oficial da VickTraders Pra quem não sabe, ó Oficial, com dois Fs, VickTraders Eles lançaram aqui, no caso, os benefícios do PegBank Do VickBank Com planos de milhas Vai ter seguro-saúde Pontuação em supermercado Outros estabelecimentos Tá? Cartão deles aí Estão usando até a bandeira da Visa E aqui a explicação deles, né? Melhorias do sistema, né? Renovação mensal Aí, pessoal Vou pedir pra vocês darem uma olhada aí, tá? Porque eles mudaram Os esquemas de saque Tá? Ó Manteremos a possibilidade de saque integral do capital Como já possuímos hoje Assim, caso qualquer afiliado Não deseja manter seu investimento Ou reinvestimento em nossa plataforma O saque será liberado E será acreditado no prazo de 60 dias Então tome cuidado aí, galera Quem tá precisando fazer saque pra retirar tudo Achando que vai receber em 72 horas O saque total não, hein? Já os saques normais de bônus Com todos os ajustes feitos Em nossa plataforma Para maior segurança e agilidade das transações Permanecerão com o prazo de 72 horas Tá? Então vai ter o cartão também aí Nos próximos dias Estão dizendo que vão lançar Novas modalidades de saque mais ágeis Através do VicBank Através do cartão deles, tá? Então vou pedir pra vocês darem uma lida aí Pro vídeo não ficar muito longo Mas pra vocês terem uma noção De como que tá funcionando aí A comunicação deles através do Instagram Tá? E seria isso Só pra falar pra vocês Que eles me fizeram o pagamento Tá na conta Mas aí cada um sabe da sua gestão de risco Tá bom? Eu vou continuar com eles aí Até pra ver Até quando eu consigo Pra poder sacar todo o meu valor Fechou? Forte abraço, galera Bom dia pra todo mundo Boa tarde, boa noite Sei lá Bora lá Tchau Tchau Tchau